E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no AV8B-SR, fazendo o teste aqui para vocês verem como é que funciona o RWR, se bem que os vídeos que eu tenho postado é só eu correndo dos caras. O objetivo é você ver como é que os sensores detectam ele e fica aqui visível no Rode. Vamos ver quem é que nós estamos enfrentando hoje. Caraca, fi. Um SA-11. Já está erguendo a anteninha dele aqui. Olha o lançador de mísseis. Quatro mísseis. Olha a outra antena. Nossa senhora. Isso aqui é o seguinte. Não dá para chegar lá, não. Não dá mesmo. Apareceu aqui, enfia o rabo entre as pernas e corre. Para tirar esse cara aqui do chão, só com o FA-18 ou então com o CU-25T. O CU-25T tem um míssel anti-san que resolve esse aqui. Com esse aqui não dá, não. Só vamos ver como é que ele aparece aqui no sensor. Opa, opa, opa. Vamos dar um pausa aqui. Aqui, ó. Já está aqui, ó. Aparecendo aqui. E aqui nada, ó. Aqui, ó. SD-SA-11. É só olhar naquela listinha que eu coloquei no primeiro vídeo. Bora lá. Vamos nos preparar aqui. Porque esses caras é foda. Não tem de descer. Já, já ele trava na gente. Aí você fica escutando. Se ele não aparecer aqui no sensor, pelo som do sensor, você sabe se ele travou. Opa. Olha lá, ó. Está travado, ó. Espera aí. Está vendo a setinha aqui? Está travado no você. Aqui, ó. Travou. Essa é a Sun. Travadinho. Já, já ele lança. Fica esperto aí. Bora lá. Opa. Lançou. Lançou. Vê se dá para ver. Ah, a fumaça lá. Pode descer, parceiro. Olha lá. Ele lançou dois, filho. Ah, esses caras são sacanas, filho. Vai, Flore. É, dessa vez você escapou, vi. A fumaça lá, na frente, ó. É, vi. Não dá para encarar esses caras, não. Espera aí. Vamos tentar de novo. Esses pilotos vivem fungando, filho. Só com 4G, filho. Ó, travado. Travou. A seta piscando aqui, ó. Lançou. Há um míssil lá, ó. Espera aí. Vamos dar uma pausa aqui. Olha ele aqui, ó. É, vi. Tem que ter oito de ninja aqui. Senão você não enxerga, não. Bora lá. E não bobeia, não. Que ele te retirou do sol. Do selfie. Olha lá. Lançou. Olha lá. É, vi. Só voar rente ao xolo, vi. Porque o cara não tinha nem te ver. Mas toma cuidado. Precisa não bater numa árvore, né? Vamos ver lá. Aí, já lançou todos, ó. Vamos ver se ele continua travando na gente. É, CA11. Olha ele ali no sensor. É, parceiro. A coisa não é fácil, não. Deu pra entender, pessoal? Lembre-se bem. Dá uma olhada naquele primeiro vídeo dessa sequência aqui. Que tem um arquivo de PDF. Dando umas dicas pra vocês lá. Olha lá. Tá procurando. Mas não vai travar. Ele vai travar, mas não vai lançar. Ele não tem míssil, né? É isso aí. Acho que o vídeo já acabou. Só ver se ele vai travar ali de novo. Ele tá procurando, mas não tem jeito de lançar. Por causa disso aqui, ó. Olha, ele não tem míssil. Aí você pode aproximar dele. Agora pode, né? Porque daqui a alguns minutos atrás, você tava correndo que nem um otário, né? Se tivesse o F-18, se lançava um míssil a longa distância, resolveria. O CU-25T, pra quem não quer gastar dinheiro, também serve, né? Ele tem um armamento anti-SAN lá. É só vocês pegarem o manual dele, aprender os comandos, fazer uns testes e dar uns tirinhos. É isso aí, pessoal. Valeu, fui! Valeu, fui!